Música No início deste ano a Câmara de Campinas criou uma comissão especial de estudos para avaliar a estrutura da Polícia Civil na cidade. Os vereadores pretendem mapear os pontos críticos da corporação e buscar saída para os problemas de segurança pública no município, que é uma das maiores preocupações do cidadão atualmente. Para tratar deste assunto, o programa Espaço Aberto de hoje vai conversar com o delegado Kleber Altali, que recentemente foi designado o novo diretor do Dinter 2, órgão da polícia que abrange 38 cidades da região e responsável por uma população nada menos que 3,5 milhões de pessoas. A repórter Pamela Zanotelo preparou uma reportagem sobre o assunto e nós vamos ver e na volta vamos repercutir o assunto com o delegado. Vamos ver. Há hoje um déficit de 300 profissionais na Polícia Civil em diferentes áreas. As informações são do Sindicato dos Policiais Civis da região de Campinas. O problema é maior nos cargos de escrivão e delegado. Nos últimos cinco anos foram contratados para trabalhar na categoria 65 agentes, que foram distribuídos entre cinco cidades da região, Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Valinhos e Vinhedo. No mesmo período, segundo o Sindicato, deixaram a corporação 90 policiais e o déficit paulista hoje é de 12 mil policiais. O grande problema da instituição em todo o Estado, e Campinas não há exceção, é a falta de policiais civis na instituição. Isso ocorre porque o Estado, infelizmente, deixou de recolocar nas vagas existentes ao longo de mais de 20 anos o seu efetivo, ou seja, colocava metade ou menos do que saía por mortes, exoneração, os diversos motivos que existem da saída dos quadros da Polícia Civil. No plano lançado este ano, o governo prevê a realização de concurso público para formar 129 delegados, 1.384 investigadores, 1.075 escrivães, 217 agentes policiais e os demais 1.865 cargos para o Instituto de Criminalística do Instituto Médico Legal. Doutor, esse concurso público que vai ser realizado logo mais é o começo de uma solução para o problema da crise da segurança pública na região, em Campinas e na região? Olha, Rafaela, recursos humanos realmente é uma carência generalizada em todo o Estado. Mas agora, eu nunca vi uma administração superior da Polícia, o delegado-geral, o secretário e o governador, tão interessado em realmente adequar a Polícia Civil com os recursos que lhe são necessários para o bom exercício da Polícia Judiciária. Então, foram criadas 5.800 vagas e já estão em andamento. Alguns concursos já terminados recentemente, outros em andamento e outros a serem abertos. Mas até meados do ano que vem, essa questão de recursos humanos estará bem mais adequada. O que esse número de mais de 5.000 vagas que vão ser abertas para o concurso significam com relação ao déficit? Eu diria que, com certeza, vai auxiliar em muitos trabalhos de Polícia Judiciária aqui na nossa região. Com certeza, aqui não podemos esquecer que nós temos uma falta de recursos humanos em todo o Estado. Mas, com certeza, a administração não se esquecerá de Campinas. E eu estou aqui justamente para lutar para que isso ocorra, que nós consigamos o maior número de policiais de vice para Campinas e região. Agora, existe um déficit de novos policiais, novos delegados, mas os atuais, até o ano passado, ameaçaram uma possível greve, tanto os policiais como os delegados, pedindo um aumento de 86,97%. O que significa isso, doutor? Olha, da mesma forma que o governo está empenhado em dotar a Polícia Civil com os recursos humanos que lhe são necessários, está fazendo um esforço também no sentido de dotar a Polícia Civil com uma remuneração também adequada. E o próprio aparecido Lima de Carvalho, nosso amigo Kiko, do sindicato, tem acompanhado, para e passo, essas reivindicações. Está vendo, ele, tenho certeza, que esse perguntado falará. Está vendo realmente o interesse do nosso delegado-geral, do nosso secretário, em conseguir da administração governamental mais recursos para a segurança pública, para a Polícia Civil. Esse concurso que está prestes a ser realizado vai resolver uma outra questão que é a aposentadoria dos atuais policiais. De acordo com o sindicato, se hoje se aposentassem todos aqueles que têm direito, a estrutura do órgão reduziria em quase dois terços do que está atualmente. O que significa esse número? O concurso pretende resolver, suprimir aí, suprir essa questão? A questão de aposentadoria é uma questão muito pessoal. Há pouco tivemos a edição de uma lei federal que limita a idade do Polícia Civil até 65 anos. O que nós estamos vendo, alguns policiais estão entrando com uma idade de segurança para permanecer na carreira. Muitos que têm o tempo não querem se aposentar. Com certeza, novos policiais vão, servem também para cobrir o déficit existente e aqueles que se aposentarão. Isso é natural. O senhor falou de uma questão de valorização salarial. Hoje, São Paulo está classificado em 26º lugar de 27 entre os piores salários entre os estados. Isso justifica, então, buscar essa melhoria de condições de trabalho baseado no fato de que São Paulo está classificado de forma ruim? Rafaela, eu não tenho conhecimento a respeito de nível salarial de outros estados. Mas eu estou vendo e estudo acompanhando, presenciando e testemunhando realmente o esforço da nossa administração, do nosso delegado-geral, do nosso secretário em realmente trazer um salário digno para todo o policial civil, para todo o policial militar, para todos os envolvidos na segurança pública do estado de São Paulo. Doutor, o sindicato alega ainda que os cargos que foram deixados ou de funcionários que foram aposentados ao longo do tempo não foram repostos. A ideia é suprimir essa questão, repor esses cargos e esse pessoal com esse concurso público. Com certeza, Rafaela. Com esses concursos públicos em andamento, serão repostos esses cargos que foram pagos quer em decorrência de exoneração, demissão ou aposentadorias. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos em breve para tratar então da estrutura física da Polícia Civil em Campinas e região. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para dengue. Artista estudiosa Tímida ou divertida Atrapalhada, indecisa Ou que sabe o que quer da vida Cada menina é de um jeito Mas todas precisam de proteção Pra se proteger do HPV Não perca a vacinação Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde Ministério da Saúde Governo Federal O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil para que o atendimento de qualidade chegue até você A estrutura dos centros de saúde é muito boa Atender tudo para que o médico possa trabalhar Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais Mais Médicos para o Brasil Mais saúde para você Estamos de volta com o Espaço Aberto e hoje conversamos com o delegado Kleber Altali falando sobre a questão da segurança pública na cidade de Campinas No bloco anterior nós tratamos da questão pessoal e de salário da Polícia Civil Agora vamos falar sobre a questão da estrutura Doutor como você definiria a estrutura da Polícia Civil hoje especificamente na cidade de Campinas Bom, hoje nós temos na cidade de Campinas duas delegacias seccionais por hora uma DIG uma DISE uma DDM e 13 distritos policiais Essa estrutura é satisfatória para o atendimento da cidade da região hoje? Com certeza nós temos que nossa meta a médio prazo é otimizar realmente a segunda seccional dotá-la com os recursos necessários para que possa desempenhar o trabalho adequado mas a estrutura que nós temos hoje de 13 distritos policiais uma DIG uma DISE uma DDM por hora é adequado para atender a nossa demanda e com certeza o que nós queremos é em hipótese alguma fechar ou aglutinar qualquer dessas unidades e sim dotá-las com recursos humanos recursos materiais indispensáveis para que o trabalho de Polícia Civil seja bem realizado aqui na cidade de Campinas Com relação à estrutura física doutor a gente sabe que 50% dos prédios que abrigam as delegacias são alugados hoje e não foram construídos para esse fim isso faz diferença no atendimento à população e no dia a dia na rotina da polícia? Olha, Rafaela eu não vejo isso como um problema pelo contrário às vezes você tem condições de locar espaços adequados que realmente vão atender bem os policiais civis que lá vão labutar e a população que de lá vai necessitar dos nossos préstimos o ideal seria que nós tivéssemos realmente a totalidade dos nossos prédios próprios mas é numa cidade da dimensão de Campinas é uma coisa assim bastante difícil mas nós caminharemos no sentido de dentro da possibilidade realmente construir uma unidade para a segunda seccional para que ela tenha uma série própria e para as demais unidades O senhor falou de evitar a questão do agrupamento mas no final do ano passado o governo do estado anunciou uma mudança na estrutura da polícia na cidade e cogitou a possibilidade de fechar alguns distritos e juntar os serviços nas regiões mais centrais da cidade como o senhor vê essa medida anunciada? Olha, eu acho que isso foi um estudo que foi realizado no passado e o que nós estamos sentindo no momento é que nós devemos manter todas essas unidades que já existem abertas e dotá-las com os recursos humanos e materiais indispensáveis para que possam fazer um bom trabalho então não temos intenção nenhuma de mudar aquilo que está hoje e se por ventura algum dia nós fizermos planejarmos fazer alguma mudança com certeza nós vamos ouvir a sociedade civil organizada vamos conversar com o nosso pessoal aqui da Câmara Municipal quem representa o povo vamos ouvir a comunidade e realmente sendo benéfico para toda a comunidade aí sim implementaremos alguma medida com autorização superior agora com relação a segunda delegacia seccional ela foi aberta no início desse ano sob muitas críticas como está a instalação dela hoje o funcionamento dela está ativo 100%? sim dentro daquilo que é possível sim funciona um plantão bastante adequado tem atendido as necessidades da região agora ainda resta muita coisa a ser feita nós temos que com a chegada de mais recursos humanos aí temos que instalar uma DIG mais uma delegacia de investigações gerais mais uma delegacia de investigações sobre entorpecentes e uma delegacia de defesa da mulher nossa prioridade hoje é realmente a nível de segunda seccional a primeira providência é instalar uma delegacia de defesa da mulher porque aquela região que abrange a segunda seccional é a região que mais necessita de uma delegacia de defesa da mulher desse tipo de atendimento doutor e com relação as delegacias da região elas estão elas estão hoje bem estruturadas e equipadas para o atendimento e para o dia a dia da polícia olha eu diria assim a grande maioria está em condições de prestar um bom atendimento está bem equipada mas nós temos enquanto gestores que realmente procurar melhorar não podemos nos acostumar em está bom não está bom mas devemos e fazer tudo para que melhore o atendimento de todo mundo tá temos muito a fazer nós vamos para um breve intervalo e voltamos já não vai me fazer falta estou sempre doando minha filha já está um pouco maior ganhando peso quem se coloca no lugar de uma mãe ajuda só mamãe sabe o que eu senti o meu filho João nasceu prematuro e graças a doação de leite materno ele está forte e saudável eu dou a Isabela ainda é prematura e está internada mas com a ajuda das mães que doam logo logo a gente vai estar junto em casa se você está amamentando doe leite materno sua doação significa vida para uma criança roqueira romântica nerd ou descolada que gosta de esporte ou de não fazer nada artista estudiosa tímida ou divertida atrapalhada indecisa ou que sabe o que quer da vida cada menina é de um jeito mas todas precisam de proteção para se proteger do HBB não perca a vacinação a vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde cada menina é de um jeito mas todas precisam de proteção para se proteger do HPV não perca a vacinação cada menina de um jeito mas todas precisam de proteção Ministério da Saúde Governo Federal Estamos de volta com o programa Espaço Aberto e hoje estamos tratando da questão da segurança pública na cidade de Campinas e na região quem fala com a gente é o delegado Kleber Altale doutor no bloco anterior nós tratávamos da estrutura da polícia civil na cidade na região e agora vamos falar um pouco da questão de insegurança alguns dados da secretaria apontam que os números diminuíram uma comparação a cada 100 mil habitantes diz que o homicídio doloso de 15 anos para cá desceu de 52 para 12 12 casos de furto de 1.200 para 1.400 de roubo de 890 para 688 e furto e roubo de veículo de 1.571 para 832 e nós sabemos também que nesse meio tempo de 15 anos houve um aumento muito grande da população não só em Campinas mas também na região toda apesar da redução desses índices ainda existe por conta dos cidadãos da população uma sensação de insegurança o que explica isso doutor? na verdade infelizmente um caso ocorrido já é demais um homicídio que ocorra é uma morte isso sensibiliza todo mundo e hoje a forma como é levada ao ar a rapidez com que isso veicula dá aquela impressão de que a coisa acontece mais do que deveria acontecer e o importante é que nós procuremos fazer sempre o melhor possível procurar dar respostas sempre na medida do possível e Campinas muito embora nós tenhamos um quadro reduzido de servidores policiais civis nós temos aqui uma equipe realmente constituída de bons policiais policiais que realmente trabalham por dois por três que realmente enobrecem a instituição e que dão a resposta na medida adequada nós não temos crimes graves exceto um ou outro assim sem uma resposta pronta da polícia civil e é nesse sentido que a gente tem que procurar mudar essa sensação de insegurança é com as respostas prontas é prendendo o criminoso mandando para a justiça agora com relação à investigação há um tempo atrás foi cogitado retirar do poder do ministério público a questão das investigações e trazer somente para a polícia civil como o senhor vê essa situação e como é hoje a relação da polícia civil o ministério público e a polícia militar olha nós temos uma excelente relação profissional com membros do ministério público e com a polícia militar não há como trabalharmos separados cada um dentro da sua esfera da atividade constitucionalmente assegurada a cada um desses partícipes e realmente temos que trabalhar cada um procurando fazer o melhor possível para que essa soma de esforços resulte na condenação de um criminoso tirá-lo de circulação agora o senhor esteve no comando da polícia em junho do ano passado quando houveram aquelas manifestações diversas nas ruas do estado como foi essa experiência doutor o que o senhor tirou quais foram as lições que o senhor tirou dessa experiência olha aprendi bastante e trabalhei muito trabalhei e a equipe toda da primeira seccional trabalhou como nunca e realmente manifestação é um direito constitucionalmente assegurado mas tem que ser feito de modo a preservar o patrimônio de outro a integridade física de todos e de preferência que não cause qualquer prejuízo ao trânsito de pessoas ou de veículos agora o que a gente aprende com isso é que a polícia civil tem que fazer a sua parte e o que é de competência da polícia civil é adotar as providências de polícia judiciária que não são pertinentes a polícia militar está na linha de frente do propriamente dito dando proteção aos manifestantes e eventualmente reprimindo aqueles que praticam madalismo uma vez esse pessoal que praticam madalismo venha para nossas idades aí nós temos que realmente adotar postura firme enérgica e dentro da mais absoluta legalidade então aprendemos a lidar com isso o centro de São Paulo é um local que diariamente não é só uma é uma duas três manifestações principalmente a Avenida Paulista então manifestações a gente aprendeu bastante mas o importante é que sempre trabalhemos dentro da mais absoluta legalidade com respeito aos manifestantes e realmente com severidade mas dentro da legalidade com aqueles que estão lá para causar dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado e também a agressão a outros partícipes ou a policiais militares que estão fazendo o seu trabalho doutora há muito tempo o país não via manifestações como as ocorridas no ano passado foi uma surpresa para a polícia a forma com que elas ocorreram olha eu digo o seguinte a polícia sempre está preparada para qualquer tipo de enfrentamento não tivemos dificuldade nesses enfrentamentos tivemos sim muito trabalho trabalho de inteligência trabalho depois de persecução penal trabalho de investigação mas não tivemos dificuldade trabalho muito agora surpreende lógico que surpreende é uma coisa assim que realmente surpreende e preocupa mas a polícia estará esteve e estará sempre pronta para atuar numa situação dessa agora a gente já tem visto diversas manifestações com relação a copa o senhor antecipou agora de pouco que a linha de frente fica por conta da polícia militar mas a polícia civil durante a copa do mundo ela está se preparando de forma especial para evitar que caso existam problemas de perturbação da ordem tudo esteja preparado para que isso seja resolvido com certeza esperamos que realmente seja uma festa e que não ocorram manifestações acima além daquilo que a lei permita mas estaremos preparados sim todas as nossas unidades nossos policiais estão preparados para qualquer tipo de enfrentamento temos sim plano de contingência tudo devidamente adequado se tivermos nosso trabalho estará executado sem qualquer preocupação obrigada doutor nós ficamos por aqui conversamos então com o delegado Kleber Altali diretor do Denter 2 no espaço aberto de hoje que tratou sobre a segurança pública na cidade de Campinas e na região até a próxima a próxima Obrigado.